Oi! Nesse vídeo nós vamos descomplicar as informações do cartão Digio. O Digio é cheio de facilidades, afinal ele é 100% online. Dá pra solicitar e controlar o seu cartão pelo app. É só ter a internet que tudo funciona. Pelo aplicativo também dá pra adiantar o personal faturas, recarregar qualquer celular e se você precisar de uma grana extra, pode contar com o Digio Cash. Ele transforma parte do seu limite em dinheiro vivo. O mais legal é que não tem anuidade pra usar todos esses benefícios, mas vale lembrar que se você pagar atrasada a fatura, precisar parcelar ou emprestar dinheiro do Digio Cash, vai ter juros. Além disso, o app te dá descontos em produtos e serviços e te ajuda a poupar pra realizar o grande sonho. Se você quer uma nova experiência com cartão de crédito, está na hora de testar o Digio. É uma boa ideia pedir o seu Digio, não acha? Se você quiser conhecer ou solicitar o seu, é só acessar forego.com. Agora que a gente descomplica outros cartões, é só enviar uma mensagem nas nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos.